Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no Vencendo Concursos. Se você não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, é super simples, basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, tá certo? Bom, é o seguinte pessoal, estou aqui para fazer uma análise do edital do concurso do Instituto de Previdência de Barretos para o cargo aí de agente administrativo. Foi publicado o edital, temos aí algumas vagas imediatas, lembrando que o concurso vai ter um prazo de validade, então além das vagas imediatas, muitas outras pessoas podem ser chamadas no decorrer do prazo de validade do concurso, tá? E claro que você precisa saber as informações mais pertinentes, mais importantes a respeito do concurso, por isso estou aqui para fazer uma análise para vocês, ok? Então acompanha aí comigo o que nós vamos conversar, bater um papo agora a respeito desse concurso aí de Barretos, uma excelente oportunidade. Bom, vamos lá, as primeiras informações. Bom, você tem que saber que de imediato são quatro vagas, tá? O nome do cargo aí é agente administrativo, remuneração de R$ 2.641,26, é preciso ter o ensino médio e você terá aí 40 horas semanais de trabalho. A banca examinadora é uma banca bastante conhecida aí nossa, inclusive aqui, do Vencendo Concursos, que é a Banca Vunesp, ok? E as inscrições, pessoal, elas iniciaram no dia 26 de maio, mas vai até o dia 30 de junho, quer dizer, você tem tempo aí para fazer a sua inscrição. É claro que não é interessante deixar para a última hora, procure fazer a sua inscrição um quanto antes, tá bom? O valor dessa inscrição, ó, R$ 75,00, o valor da inscrição, e a prova vai acontecer dia 7 de agosto de 2022. Dá tempo de estudar? Na minha opinião, dá sim, dá tempo, até pela quantidade de matérias, conteúdo programático. Agora, é claro que você não pode perder tempo, você tem aí basicamente dois meses, né, de estudo, claro, dependendo da data que você estiver assistindo a esse vídeo, tá bom? Então corre que dá tempo de você, com certeza absoluta, se preparar. Bom, e quais são as matérias, quantidade de questões? Eu trouxe aqui essas informações para vocês, tudo bem? Olha só, o concurso, ele oferta o seguinte, conhecimentos básicos, que são as matérias aí de português, matemática e informática, e conhecimentos específicos, que abrange rotinas administrativas, rotinas administrativas, técnicas de arquivamento, gestão de documentos, comunicação oficial, tá certo? Olha só a quantidade de questões de cada matéria. Português, são 15 questões, matemática, são 10 questões, informática, 5 questões, e conhecimentos específicos, 10 questões. Então a gente tem aqui, no caso, 25, 30, 40 questões no total, tá ok? Importante você saber qual o conteúdo programático, né, ou pelo menos ter uma ideia, uma noção aqui nesse momento. Ó, língua portuguesa, você vai ter que estudar leitura e interpretação de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, classes de palavras, certo? Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e crase. Já em matemática, você tem que estudar a resolução de situações e problema, envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e assim por diante, MMC, MDC, razão e proporção, porcentagem, regra de três simples ou composta, equações do primeiro e segundo grau, grandezas e medidas, noções de geometria, tudo bem, teorema de Pitágoras. Algum conteúdo aí, o conteúdo programático da matéria de matemática para vocês. Já a informática, vocês precisam estudar o Windows 10, precisa estudar o Office 2016, que aí abrange o Word, olha só, o Word 2016, tá? O Excel e também o PowerPoint. Além disso, precisa estudar também correio eletrônico e, claro, internet, tá certo? Conteúdo programático aí, de noções de informática. E temos aqui a parte de conhecimentos específicos, pessoal, ó, rotina administrativa, que envolve conhecimentos básicos de administração pública, com princípios constitucionais, explícitos, implícitos, ética na administração pública, organização administrativa, tá? Conceitos fundamentais da arquivologia, administrativa, gestão de documentos, protocolos, certo? Você também precisa estudar sobre organização do trabalho, na repartição pública, relações pessoais no ambiente de trabalho, atendimento também, ó, atendimento presencial e por telefone, redação oficial, que não é para fazer uma redação, tá, gente? Na verdade, a redação oficial é a comunicação oficial. Então, como elaborar documentos, por exemplo. Isso consta no manual da Presidência da República, em que você tem aula sobre isso, caso você queira ser nosso aluno, tá? Bom, então, essa é a parte de conhecimentos específicos. Agora, não se enganem, é um conteúdo bastante extenso, não só a parte de conhecimentos básicos, mas também conhecimentos específicos. Por isso, é preciso você montar um plano de estudos, ou seja, criar um cronograma, em que nesse cronograma você tenha condições, né, de ser realmente aprovado num concurso como esse. Para isso, você precisa de uma base forte. Essa base forte implica em você ter aulas, no caso, aulas online, tá? Por que aulas online, pessoal? Porque você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Hoje é muito mais fácil, muito mais simples. E eu vou te falar, a maioria das pessoas que estão sendo aprovadas em concurso, vem justamente das aulas online. Aqui não vem sendo concursos, nós somos expert em concursos municipais, principalmente esse cargo de agente administrativo e principalmente a Banca Unesp. Então, os nossos alunos normalmente gabaritam ou erram no máximo uma ou duas questões. Então, os nossos alunos estão conseguindo aprovação num concurso público, tá? Temos vários depoimentos, inclusive aqui no canal Vencendo Concursos. Dá uma vasculhada que você vai encontrar, tudo bem? Por quê? Porque as aulas são focadas, as aulas são objetivas, claras, dinâmicas, muitas questões comentadas. Para isso, você precisa, como eu falei, dessa base forte, que são as aulas online, mais o material em PDF, né? Para você complementar o seu estudo, tá certo? Beleza. Muitas vezes, quando tem legislação, é preciso também fazer leitura da legislação, marcações, rever a matéria e ser estudada por meio de revisão e resolver questões relacionadas ao tema, aos assuntos. Então, conforme você vai, obviamente, tendo aulas, é importante você resolver questões de provas anteriores, tá? Mas focadas nos assuntos ligados ao concurso de vocês. Por isso que eu mostrei um conteúdo programático, para que vocês, claro, tenham uma ideia, uma noção, tá certo? Beleza. Bom, nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso online completo para o Instituto de Previdência de Barretos para o cargo de agente administrativo. Opa, saiu errado aqui o nome? Um M, né? Na verdade. Eita, mas está tudo errado aqui, peraí. Ó, agente administrativo. Tá? Beleza? Corrigindo aqui. Então, o curso preparatório, ele envolve o seguinte, acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas no curso e material em PDF. Então, tudo o que você realmente precisa para estar bem preparado para esse concurso, tá certo? O nosso curso preparatório, pessoal, é valor de lançamento, olha só, de R$397,00, por apenas 12 parcelas de R$24,65 ou R$247,00 à vista. Valor de lançamento, tá bom? Beleza. E como que você faz para você adquirir o curso preparatório? Super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado para a página do curso e lá você vai encontrar todas as informações relacionadas, tá? Aí você vai clicar, vai verificar todas as informações, vai ter um botãozinho lá amarelo, vai fazer a sua matrícula, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e começa a estudar imediatamente conosco. Mas se você tiver alguma dúvida, você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Tá aí o número, ó. 11-94783-8693. Eu mesmo vou te atender, inclusive, tá? Para sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório do Instituto de Previdência de Barretos para agente administrativo, tá certo? Você não pode perder tempo. Comece a estudar o quanto antes para que você consiga a sua tão sonhada aprovação num concurso, tá bom? Como eu falei, qualquer dúvida que tiver, entra em contato conosco. Quando tem dúvida alguma, clica no link e já faz a sua matrícula. Olha só, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Lembrando que no curso você vai ter tudo, curso completo, todas as matérias, tudo que realmente você precisa para ser aprovado nesse concurso, tá bom? Então clica agora, já faz a sua matrícula e eu vou ficar aguardando você do outro lado da plataforma. Valeu!